BOLINHAS DE SABÃO Bino Que olhos tão grandes você tem Tchau olhos Minha vez Olha só Eu vou fazer a maior bola do mundo Olha aqui Eu sou um cabeça de bolinha Eu sou o melhor Fazedor de bolinhas do mundo Não pare Bino Sobre, sobre, sobre Vai Bino Essa é a melhor Bolinha do mundo Você está voando Espera, me espera Bino Aí vou eu Cheguei Cadê você? Você está aí Como é que ele faz para voar tão rápido? Já sei Nossa, que legal Bino Cadê você? Ainda não posso ver você Uau Olha só todas essas bolinhas Mas o Bino não está Bino 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 Se você seguir a linha Você acha O Bino Se tivesse visto ele Teria se lembrado Ele é tão lindo Ele é tão amigável Ele é muito divertido Eu quero ver ele agora Que eu estou com saudade Aí vou eu Bino Aí vou eu Epa Uma rambolinha que pula Boa ideia Boing 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 Bino Aí vou eu Boing 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 Oi Eu sou o Tupi E eu estou procurando meu amiguinho O nome dele é Bino Bino Você viu ele Ele é fofinho Boing 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 Ai Lá vem Tupi Bino Ah Lá embaixo Olá Eu posso perguntar uma coisa Opa Para Para As Cossegas Para Tudo bem Obrigado assim mesmo Ah Tem alguém ali Talvez saiba onde eu posso achar o Bino Desculpa Desculpe Mas eu queria saber Se por acaso você viu o Bino Ele é assim Branquinho Sabe Ele tem umas lindas orelhinhas E Ele tem um narizinho azul Não 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 é azul É Qual é a cor do nariz dele Deixa eu ver Isso não importa Ele é meu melhor amigo Eu adoro ele E ele me adora muito também Sabe O que Bino É você Desculpa Eu achei que você estava Quer dizer Eu achei que você Bino Como Não acredito Procurei você em toda parte Isso foi muito divertido Ai As bolinhas foram embora O que você está assim Parado Bino Você soltou um pum